Olá, pessoal! Aqui é a Juliane Almeida e bem-vindos ao Vida de Mulher. Tá bem difícil hoje pra sair com duas crianças. Primeira vez que a gente vai sair juntos, todo mundo, depois do parto. O Michel já tá me chamando. E vamos no pediatra, a Julie e o Michael. Michael está jogando lá no carro. Gente, que locura! Lá no carro eu converso com vocês. Agora sim, estamos no carro, depois de tanta confusão. Isso porque eu me organizei uma hora antes. Uma hora antes, viu? Duas crianças é complicado, gente. E não pode esquecer uma madeira, é fralda, é semelhecido, é não sei o que, é máscara. Máscara tá aqui, tá? A gente não tá usando porque tá no carro. Ela tem vacina também, as primeiras vacinas. E o Michael acho que vai tomar vacina também, de dois anos. A consulta dele é de dois anos. Nossa, passa muito rápido, né? Michael vai fazer dois anos, amor. E os cabelos brancos não param. Então vamos ver o que vai acontecer hoje lá na consulta. Não sei se eu vou conseguir gravar alguma coisa, mas eu conto tudo pra vocês daqui a pouco. Agora sim, estamos na rua, estamos mascarados. E, gente, é a primeira vez que a gente anda com as crianças na rua, com o carrinho novo. É muito diferente andar com o carrinho de dúbola assim, ó. A Júlio na frente e o Michael atrás. O que você tá achando, filho, do carrinho novo? Fala pra gente. Pra mim, o mais difícil foi que eu tive que voltar a fazer habilitação, vamos atravessar. Voltar a ir pra autoescola, né? Pra tirar a habilitação de caminhão. Porque foi o único jeito pra aprender a dirigir isso aqui. Em breve vocês vão ver meu carrinho de corrida, que é um outro tipo de carrinho, que é um do lado do outro. Mas pra ir pra esse tipo de coisa, consulta, shopping, ele é muito maior do que esse. O outro é mais pra correr e pra Disney, mas é muito legal também. Eu fico com medo de não conseguir passar pelas portas, porque o outro é muito largo. Mas eu tô ansiosa pra andar com esses carrinhos. É a nova vida agora, né? Tô aqui com a pediatra Márcia Gaiuso, a nova pediatra do Michael e da Júlio também. Ela vai explicar como é que tá a Júlio e o Michael hoje. Muito bom. A Júlio tá maravilhosa, né? Vamos só no dermatologista e vacina. E você, cara? Você também tá maravilhosa. Nem vacina você tem. Então, gente, então são essas as questões, tá? O acidente, a diminuição do apetite e o comportamento. São as três, não problemas, mas são as principais características a serem discutidas na visita dele. Essa coisa de que é dela, pra ela, na hora dela. Não existe a condição causa e efeito. Então, por exemplo, numa criança de quatro anos que já entende consequência, você pode chegar e falar, vamos ao target hoje? Se você se comportar, a mamãe vai te dar uma estrelinha, um carrinho, um sorvete. A criança entende que se ela tiver um bom comportamento, então ela vai ter um ganho, né? Se o comportamento for ruim, ela não... Mas nessa idade não tem. Não tem papo, não tem entendimento. Então você tem que... A melhor maneira de você evitar um comportamento anormal, quer dizer, não anormal, né? Até normal, mas um comportamento que a gente não quer é justamente a consistência, né? Na mensagem. Ignora tudo que você possa ignorar. Por exemplo, você tá na sua casa, você falou um não por qualquer motivo, ele se jogou no chão, você... Ele tá fazendo muito isso. Vamos lá, Michael, vamos, que a mamãe tem uma coisa aqui que ela quer te mostrar, ou seja, você ignorou aquele comportamento negativo e você distraiu ao mesmo tempo porque a atenção de uma criança nessa idade é mínima. Então você pode passar de um momento para o outro rapidamente. Eu comecei a cantar, porque eu vi que ele tava distraindo com o canto, que ele tá gostando de cantar, aí ele para na hora, assim, a gente... É, e também não fique triste como um dia você cantou por três meses e no outro dia ele não quer mais cantar. É, hoje não tem problema. Né, meu amor? E porque todo comportamento que você... Se você, de uma maneira negativa ou positiva, você reprime aquele comportamento ou você... Você presta atenção àquele comportamento, para a criança isso é positivo. A sua maneira de expressar aquele comportamento negativo, mas para ele é positivo, porque ele chamou a sua atenção. Então a gente tem que ter cuidado. E para os piores comportamentos a gente bota um castiguinho. Pode fazer time-out já? Hã? Pode fazer? A gente faz time-out a partir de um ano de vida, um minuto por idade. Então ele tem que estar num lugar seguro, que não seja um lugar que ele goste, vamos dizer, um quarto que você tenha, né? Que você ainda esteja vendo o que ele tá fazendo, sem brinquedo, sem nada, uma cadeirinha virada para a parede, isso tudo. Se você estiver na rua, você pode segurar também. Você fala só a palavra time-out. Não adianta... Às vezes eu vejo muito isso em restaurantes. Come, que é bom para você, é nutritivo. Nada disso funciona porque ele não tem esse nível de cognição. Então você tem que dar o comando e time-out. Mas a gente recomenda que você só faça isso para alguns comportamentos que são mais importantes, né? Então, para não ficar também botando... Se não, é melhor botar em time-out, bota uma comidinha, uma aguinha, porque... Fica lá. Não pode. Né, meu amor? Não pode. Ele tá com a mania cheia de falar de morder. É normal na cidade? Morder é uma questão de comunicação na cidade. Não é necessariamente a raiva, eu vou morder você para te machucar. Ele quer comunicar com você. Mas não é um comportamento socialmente aceitável. Então você vai impor time-out, talvez, dependendo da frequência disso. Né? E se for em outra criança, é mais importante ainda que corrige. É. Se ele não for um mordedor, né, cara, a escolinha vai entender, porque é uma maneira de... É, nunca reclamaram, mas em casa ele vem morder a gente o tempo todo. E com ela, eu fico medo dela também. É, claro. Sim. Muito bem. O que mais, cara? A diminuição do apetite, tá? Que a cidade é perfeita para isso. Não fique de cabelo em pé, porque quanto mais ansiedade você tenha na hora da comida, pior vai ser o problema. Então você, óbvio, dentro do que a criança precisa comer, você vai ter uma opção, você vai ter sempre um ovinho, porque se ele não quiser o frango, você vai fritar um ovinho rapidinho, sabe? Não pode substituir ovo por leite, porque são dois grupos alimentares diferentes. Mas você pode, em vez do arroz e o feijão, dar o macarrão, ou dar a batata, ou dar o pão. Dentro daquilo, você pode ter uma opção ou outra. A hora da comida é a hora da comida, de preferência com a família, sem distração. Acabou, não comeu, guarda o pratinho. Se ele pedir um pouquinho antes, você pode até oferecer, senão você passa para outra refeição. E ele vai se conscientizar. Se ele não quiser comer, ele não dá mais, ele não dá nada depois. É, você pode substituir naquele momento por uma coisa que seja semelhante dentro daquele mesmo grupo alimentar. Estamos no elevador sozinhos, por isso que eu vou tirar. Gente, a médica é maravilhosa, né amor? Eu adorei a médica, muito boa, explica muito bem. Me arrependi de não ter gravado desde o início, porque como eu não conhecia, né? Fui com calma, ia falar no final. Mas como eu estava vendo que o conteúdo estava muito bom, eu pedi a ela para gravar, né? Porque ela estava dando muita informação legal. Gente, mas o Maico, ele fez um escândalo. Ele ganhou até um pirulito. Você gostou do pirulito, filho? Primeira vez, né? Que você chupa um pirulito. Fala pro pessoal. Eu não sei se ele estava estranhando o lugar, ou se ele já sabe quando ele vai ao médico, ele toma vacina. Mas não teve vacina hoje. Mas ele fez muitos escândalos. Eu não sei se é porque ele está maior, ele está mais forte. Ele deu muitos chutes na médica. E ele ficava vermelho, ele gritava, ficava vermelho. Meu Deus. A médica falou que é normal da idade e tal, que ele está estranhando. Mas a gente fica assustada, né? A gente não quer. Parece que a gente está fazendo uma vergonha, né? A gente não quer que o nosso filho tenha essa reação, né? E aí, o que você achou? Ah, muito bom. Sensacional. É bom a gente ver que a gente está tendo informação de qualidade e ao mesmo tempo um médico que você sente que... Tem um carinho, né? Tem um carinho, é que se preocupa mesmo. É, exatamente. Consultório aqui do ladinho do hospital de Dr. Phillips. Pra quem é aqui dessa região, né? Vamos voltar pra nossa quarentena? Dois é pra isso acabar, a gente voltar à nossa rotina. Poder passear com as crianças. Dois é pra passear com as crianças. O carrinho está provado, né? Eu achei meio apertado pro Michael. Você não achou, não? Não, está bem, está bem. Agora a Júlia foi uma lady. Gente, a Júlia, o que ela não fica em casa parada, quietinha. Um segundo ela ficou no consultório. Mas também antes de vir pra cá, eu dei remédio de cólica dela, né? E ela ficou, então eu tenho que dar esse remédio de cólica toda mamada, amor. Pra ela ficar quietinha, tadinha. Ela não sofreu, então ela está sofrendo de cólica. Ela reclama de cólica. Claro. Ela só chorou pra tomar vacina, né? Tadinha. Dá pena, né? Três. Três agulhadas. Três agulhadas e uma gotinha na boquinha. Outra coisa que eu lembrei também, gente, é que ela falou que na idade do Michael, ele só pode mamar até três mamadeiras de leite. E ele não tem dificuldade de beber água. Ele até bebe um pouco, mas ele não bebe suco. Só mama leite. Um é cinco mamadeiras por dia. Quando acorda e antes de todas as refeições, assim. Quando acorda, ele toma um café da manhã, depois de uma hora e meia. Aí, depois de uma hora e meia que ele come de três em três horas. Aí, no intervalo, uma hora e meia depois, ele toma mamadeira, né? Aí, ela falou que no máximo três. Pra tentar, porque ele vai sentir sede agora da água e da outras coisas. E que agora ele vai começar a diminuir o apetite, que é normal. E eu já tinha falado sobre isso, né? Que já tinha acontecido um pouco. Lembrei de outra coisa. O Michael precisa marcar dentista, que ela falou. Primeiro, exame no dentista. Ela falou muito mais pro Michael do que pra Julie. Ela tem que ir no dermatologista, que ela nasceu com duas manchinhas que se chama hemangioma. É uma manchinha que se dá por causa de vasos sanguíneos, né? Que estouram, não é isso? Alguma coisa dos vasos sanguíneos. Alguma coisa dos vasos sanguíneos. E ela tá com uma na barriga e uma no couro cabeludo. Pequenininha no couro cabeludo. Mas ela falou que são em regiões que não tem problema nenhum. Mas como o couro cabeludo vai começar a crescer cabelo, pentear, pode machucar. Ela vai encaminhar pro dermatologista. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo com mais um Vida de Mulher. Tchau! Tchau! Cari, pirulito!